As corridas da última etapa do campeonato promovido pelo Kart Club Blumenau Vale Europeu definiram os campeões. Na soma total das 10 etapas ao longo da temporada, Guilherme Puerari ficou como título na categoria light. 158 pontos, 8 a mais do que Fabrício Wolff. Sandro Locatelli terminou em terceiro. A prova foi vencida por Warrington Luiz. Eduardo Bononini, o Bona, foi o campeão da categoria master. Poderia até chegar em último, só precisava de um ponto. Só que terminou em segundo e comemorou. Carlos Eduardo, que venceu de ponta a ponta, ficou em segundo na classificação geral. Rafael Gonçalves, em terceiro. A premiação do campeonato será entregue no próximo domingo, na confraternização de final de ano do Kart Club Blumenau Vale Europeu.